Olá pessoal, nós estamos de volta agora, vamos falar sobre a área intelectual, é uma área também de extrema importância, intelectual está associado a tudo que aprendemos, tudo que temos vontade de aprender, tudo que nos interessa, qual é o assunto que mais nos interessa? Eu gosto de ficção científica, eu gosto de política, por exemplo, eu gosto de tudo relacionado à área da mente, psicossomática, então são assuntos que me interessam muito e eu coloquei uma meta desse ano de eu me aprofundar, deu no mínimo de ler um livro por mês, eu estou conseguindo cumprir, então isso é intelecto, isso é a área intelectual, o que eu estou fazendo, o que eu gostaria de fazer, quais as metas, hoje nós temos tudo às nossas mãos, um tempo atrás, quem tem mais de 40 anos sabe que se eu precisasse de um livro, ou eu tinha que comprar, ir numa livraria, comprar um sebo, ou eu tinha que ir numa biblioteca, alugar um livro, e ler e depois devolver, com uma certa pressa, porque tinha tempo, tinha um tempo certo para mim devolver, hoje não, hoje nós temos a internet, nós temos o mundo virtual, nós temos e-books, nós temos livros em PDF, nós podemos, ah, eu não gosto de ficar lendo na telinha, nós podemos imprimir esses livros, não precisamos nem gastar, hoje nós temos uma facilidade tremenda, aulas, eu estou falando de leitura, agora, ah, eu quero fazer um curso, aulas, a gente pode fazer à distância, tem cursos gratuitos no YouTube, eu aprendi praticamente a mexer nessa área de tecnologia, mexer nas redes sociais, estou aprendendo através da própria internet, através de vídeos do YouTube, então, hoje nós temos uma facilidade tremenda, do acesso às informações, essa é a parte boa da tecnologia, então, tem algumas, a gente precisa exercer bem o nosso livre-arbítrio, porque é claro que não são só coisas boas, da mesma forma que temos acesso a coisas boas, temos acesso a situações não tão agradáveis, que a gente precisa ter esse discernimento, certo? Então, essa é a área intelectual, vai pensando o que você quer, o que você gostaria de aprender, o que você está aprendendo e está gostando, e está bem, e o que você gostaria, qual o seu sonho? As vezes não tem nada a ver com a sua carreira, as vezes não tem nada a ver com a sua profissão, mas não importa, nós, o cérebro, a nossa capacidade mental é muito maior do que nós podemos imaginar, só depende da gente, certo? Então, não percam essa... Deixa aqui seus comentários, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, para ter acesso a mais vídeos como esse, certo? Te vejo no próximo vídeo!